E aí, minha galera, bem-vindos ao nosso canal Vire Bicho. Vamos hoje para a aula de sistema urinário, sistema excretor. Sistema urinário, ele é responsável pela liberação de excretas nitrogenadas. No caso da nossa, além de vários compostos nitrogenados, o principal é a ureia. Nós temos também o controle da pressão arterial, controle de sais minerais nos vasos sanguíneos, controle até mesmo do açúcar, controle osmótico, a quantidade de pressão que gera dentro das nossas artérias. Tudo isso é também controlado pelo nosso sistema urinário. E a principal função é filtragem do sangue. Os rins existem para filtrar o sangue, tirar as impurezas do sangue, principalmente as excretas nitrogenadas. Antes de explicar todo o funcionamento, eu tenho que falar uma coisa. Existe um hormônio chamado hormônio antidiurético, o ADH. Ele é responsável pelo processo de reabsorção. Tudo que for filtrado, eu vou mostrar agora para vocês, tudo que for filtrado, nem tudo pode ir para a bexiga para sair como urina. Senão, a gente desidrata de uma hora para outra. Eu preciso ter um processo de reabsorção. E quem proporciona esse processo de reabsorção? O hormônio antidiurético. Inclusive, quando você está numa situação sedenta, que você tem pouca água, acesso a pouca água, o seu hormônio antidiurético é liberado em maior quantidade para que você tenha o maior número de reabsorção de água possível. Tanto é que a sua urina vai ficar cada vez mais escura, mais concentrada em sais minerais. Agora, quando você ingere bebida alcoólica, você anula o hormônio antidiurético. E isso te proporciona o quê? Uma vazão maior de líquido e você vai desidratando cada vez mais. Quem consome bebida alcoólica sabe que urinar é algo constante até 12 ou 24 horas após a injeção dessa bebida. Mas o que a gente precisa entender? Entender isso aqui. Nós temos dois rins, dois ureteres, uma bexiga e uma uretra. Esses são os órgãos básicos e essenciais do semi-urinário. O que a gente tem que compreender, visualizar? O que acontece aqui dentro dos rins? Os rins, como são filtros, eles estão cheios de piramidezinhas. Essas piramidezinhas, chamadas pirâmides renais ou os néfrons, eles que são os grandes responsáveis por filtrar as impurezas do sangue. E como é que isso acontece? Eu peguei aqui e ampliei um néfron. Aqui, na saída de cada néfron, eu tenho um cálice renal que vai conduzir o resíduo até os ureteres, que vai levar até a bexiga e a bexiga depois vai eliminar tudo pela uretra. Mas quando a gente amplia uma piramidezinha dessa, o que é que eu tenho no néfron? Eu olho a estrutura interna do néfron e visualizo o que? Isso aqui. Onde eu tenho uma cápsula, são várias cápsulas que existem dentro de cada néfron. Eu tenho uma cápsula e dentro da cápsula eu tenho um emaranhado de vasos sanguíneos bem pequenininhos, uns capilaresinhos, que formam um glomérulo. Então eu tenho aqui a cápsula glomerular, ou cápsula de Bowen. Dentro eu tenho o glomérulo. E esse glomérulo, o que acontece? Ele recebe através das arteríolas aferentes sangue, filtram esse sangue e depois sai o sangue filtrado pelas arteríolas eferentes. Entra pela aferente e sai pela eferente. Ao filtrar esse sangue, os resíduos descem pelo tubo proximal, passam pela alça de Rennel e sobem pelo tubo distal, até cair onde? No túbulo coletor ou túbulo renal. Daqui do túbulo coletor, cai no cálice, vem pelo ureté até a bexiga. Então você nota que eu ampliei e ampliei de novo. O que eu tenho que prestar atenção? Cápsula glomerular, onde eu tenho o glomérulo, que nada mais é do que um enovelado de arteríolas, onde chega a arteríola aferente vinda do corpo para ser filtrada, é filtrada por onde sai o filtrado, e o sangue volta pela arteríola eferente, para depois correr pelo corpo. Agora é interessante que quando essa arteríola está passando por aqui assim, boa parte da água é reabsorvida, ocorre aqui uma reabsorção de água e sais minerais, senão a gente ficaria totalmente desidratado e desmineralizado. E aí todas as reações do nosso corpo estariam desestabilizadas. Mas é assim que ocorre, nessa forma simples. Daqui, o que é reabsorvido volta para a corrente sanguínea, para as artérias, e o que não é simplesmente o resíduo que vai sair na nossa urina. Espero ter ajudado. Vai estudando, não esquece de dar um like, não esquece de se inscrever. Vire Bicho, o canal Vire Bicho é o canal que vai fazer a diferença para você nos resumos de aula, a aula completa no site viribicho.com.br. Beleza? Vire Bicho na cabeça. Valeu!